Muito bem, quero convidá-los a continuarmos meditando naquilo que iniciamos hoje pela manhã e que temos por desejo continuar fazendo pelos próximos domingos. Nós estamos falando sobre a missão da igreja e a nossa igreja tem uma declaração bíblica fundamentada na bíblia sobre aquilo que é a nossa declaração de missão, porque nós existimos e essa declaração de missão ela é muito simples, ela diz o seguinte, o que é que nós desejamos fazer? Nós queremos amar a Deus intensamente, amar ao próximo intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. É apenas isso que queremos viver e fazer durante a nossa existência neste mundo, como igreja e como povo de Deus. Eu queria que você que já esteve conosco de manhã, vai ficar mais fácil para você, você que não esteve conosco, pudesse repetir com a gente neste instante essa declaração. Vamos juntos? Amar a Deus intensamente, amar o próximo intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. Que essa seja a sua declaração de vida, que você esteja fazendo isso, adorando a Deus de forma intensa e durante o mês de setembro, nós estaremos pensando sobre esta verdade, da proclamação do evangelho através da adoração intensa a Deus. Amar a Deus intensamente pode ser traduzido por uma palavra, adoração. É o sentido da palavra adoração, amar a Deus intensamente. E diante disso eu quero convidar você a meditarmos no salmo de número 8. Durante este período nós vamos estar pensando neste salmo chamados de salmos messiânicos. Aqueles que revelam Jesus ou aqueles que profetizaram a vinda de Jesus. E eu quero convidar você a mais uma vez lermos este salmo. E esse dia tem sido um dia muito especial. Eu tenho visto algumas das pessoas que não vejo há muito tempo, tem muita gente nova visitando. Talvez seja a volta dos que não foram, estão voltando para cá. Então o Juninho está aqui com a gente, Andrezinho, bom vê-lo meu irmão, bom vê-lo querido. Deus esteja abençoando você. E outros que são da casa, mas estavam meio distantes ou desaparecidos, estão de volta. Glórias sejam dadas a Deus pela sua vida e por estarmos juntos nessa noite. Vamos então a leitura do texto bíblico. Se você tem bíblia, eu continuo insistindo que você abra a sua bíblia para que estejamos acompanhando o estudo da palavra de Deus. E fala-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças dos que são recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero lembrar algumas coisas que durante esta manhã começamos a falar. Dentro daquilo que são as preocupações deste livro, o livro dos Salmos, o Saltério. E dentre estas preocupações com aquilo que Deus queria nos ensinar, existe o desejo de mostrar a grandiosidade de Deus. E ao mesmo tempo que este livro mostra este Deus grandioso, ele vai demonstrar aquilo que é a proximidade com Deus, de Deus para com as pessoas. Ao mesmo tempo que ele mostra a majestade de Deus, ele demonstra aquilo que é a proximidade do Senhor para conosco. E esta é a grande marca deste Salmo. Ele mostra aquilo que é a grandeza de Deus, aquilo que é a magnificência do seu nome. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, Deus está com aqueles que são pequenos. Ele é aquele que chega perto daqueles que ainda amamentam e suscita a força deles. Chega próximo a eles. E diante destas duas realidades, eu quero convidar você a entender que elas precisam andar juntas. Não há como separar isso. Não há como você viver a ideia de que você pode ter a consciência de um Deus grandioso. Um Deus que mostra-se de forma sobrenatural e de forma eterna. Demonstra de forma grandiosa, sem ter a capacidade de perceber que ele está próximo de nós. E cuida de nós de uma maneira extremamente dedicada e sensível. E diante disso eu queria dizer a você o porquê dessas duas realidades e como isso se dá. Eu tenho uma lembrança desse período de adolescente, que é uma fase um tanto quanto tumultuada. E a gente tem umas ideias que não são das melhores. De vez em quando na adolescência a gente tinha umas ideias assim, meio esdrúxulas. E quando eu ainda era adolescente lá na igreja da Concórdia, em Recife, eu cheguei lá com 13 anos, quando meu pai assumiu a igreja. E aí quando eu cheguei lá, eu encontrei dois outros filhos de pastor, que era um pastor americano e a esposa, que moravam já em Recife, que ajudavam aquela igreja na área de música e de pregação. E ele tinha dois filhos também adolescente. E aí nós nos juntamos. Havia uma outra irmã que tinha uma filha que também era diretora do SEC, Seminário de Educação Cristã, e que também era adolescente da mesma idade que a gente. Então a gente se juntou e formamos ali quase uma gangue. Era um negócio complicado. E aí a gente tinha umas ideias muito estranhas, aquelas coisas que eu acho que só pode vir do capeta. E aí um belo dia nós estávamos lá, tinha um irmão, um irmão da igreja muito dedicado, e ele tinha uma grande preocupação, e eu lembrei dele essa semana, porque ele era conhecido como irmão da nação. Todas as vezes que ele ia orar, ele orava pela nação. Ele tinha dois pedidos na cabeça, uma era a nação, e o outro era o programa Reencontro do Fanini. Ele orava por essas duas coisas sempre. E ele tinha um jeito diferente de ser, ele usava aquelas calças que parecia o vestido Tomara que Caia, aqui em cima, a cintura um pouco mais acima e tal. E a gente, como adolescente, achava aquilo esquisito, e muitas vezes zombávamos dele, brincavamos e tal. Mas um belo dia ele ficava à porta, era um diácono muito sério, muito rígido, ele ficava à porta assim, e nós tínhamos a galeria, e entre a galeria e a porta principal havia um vão. E ele ficava ali à porta, em pé, cuidando das coisas, era o controlador geral da vida da igreja, quem entrava, quem saía, ele ficava lá ordenando as coisas, e sempre muito autoritário, muito sério no cumprimento das questões e tal. E ele tinha uma careca linda, sabe, aquela careca assim, brilhante, lustrosa. E a gente lá de cima ficava olhando aquela careca dele, aí alguém chega e diz, vamos começar a cuspir na cabeça dele? Não é do inferno o negócio desse, só pode ser do inferno. Aí a gente fazia assim, olha, botava o dedinho assim, fazia, só para cair pouquinho na cabeça do irmão, entendeu? Pum, pum. E aí fazíamos uma fila, primeiro um, depois o outro, depois o outro. Aí chegou a minha vez, e quando eu fiz, pum, ele levantou o rosto assim, e deu de cara comigo. E aí ele subiu fumaçando. Mas ali quando ele chegou e encontrou comigo, começou todo mundo a correr, mas eu não tinha como correr, porque eu já tinha sido pego no flagra, então. Aí ele chegou para mim, olhou para mim assim e disse, você faz isso comigo, não é porque eu sou uma pessoa de idade, nem porque eu sou diácono, ou porque você é filho do pastor. Sabe por que você faz isso comigo? Porque você não tem temor a Deus. Essa foi a primeira grande lição da minha vida. Muitas das coisas que fazemos, que desagradam a Deus, nós o fazemos porque nos falta temor a Deus. E o sentido de temor a Deus é exatamente o princípio daquilo que é a adoração. A obediência em amor. A submissão por escolha. O temor a Deus é exatamente isso. É a compreensão de quem Deus é, e de quem nós somos, e por isso nós tememos a Deus. A busca dessas duas verdades, da grandeza de Deus, e daquilo que é a pequenez humana, reveladas neste Salmo, ela tem a preocupação exatamente de mostrar a necessidade do temor a Deus. Esse texto não está preocupado para tornar o homem orgulhoso, soberbo. Não, o texto não tem essa preocupação, o salmista, ele não estava querendo exaltar a humanidade como alguma coisa independente de Deus. Ele queria mostrar que aquilo que a humanidade era, a grandiosidade da criação humana, era possível porque existe um Deus que é criador, e este Deus é grandioso. Por isso o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Ele é a coroa da criação, Ele é aquele em que Deus trata como filho e escolhido e amado, e aquele que Deus separou para Ele apresentar-lhe louvor e adoração. E essas duas realidades, elas precisam estar muito claras diante de nós. Aquilo que nos leva a viver em obediência à palavra de Deus, é o temor ao Senhor. Aquilo que vai nos levar a viver aquilo que é a prática do Evangelho, é o temor a Deus. Aquilo que vai nos levar a considerar o outro, a viver a missão de obedecer o Senhor e de viver a proclamação do seu Evangelho, é a consciência do temor a Deus. Aquilo que evita fazermos o mal, ou vivermos uma vida dupla, ou vivermos uma vida de pecado, é exatamente o nosso temor a Deus. É a consciência de quem Deus é e de quem somos nós. É diante desta realidade que nós precisamos conhecer ou viver esta experiência. E aí o salmista vai falar algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui, no começo daquilo que é a visão que ele tem sobre Deus. Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte, ele vai reconhecer a realidade da grandeza do nome de Deus, e ele vai dizer lá no verso primeiro, na primeira parte, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico. Ele vai colocar aqui que Deus, Ele é grandioso, Ele é Senhor, mas Ele é nosso. É um Deus relacional. Mesmo sendo um Deus cheio da glória, majestoso, Ele é nosso Deus. É um Deus que se relaciona conosco. Esse é o Deus da aliança. É aquele que casou conosco. A aliança é aquele que criou um pacto conosco. Esse Deus que é majestoso, fez um pacto conosco. Agora, aonde está a base desse pacto? Na minha fidelidade, na sua fidelidade, na nossa força, na nossa capacidade, aonde está a base desse pacto? Na majestade gloriosa de Deus. É por isso que esse pacto foi feito, porque Deus é majestoso. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é sublime. Ele é aquele que é e sempre o será. Ele é o grande Eu Sou. Por isso, esta aliança é possível, porque Deus é um Deus que é tão tremendo e maravilhoso, que Ele usou do Seu nome, do Seu amor, da Sua vida, para firmar conosco, na nossa fragilidade e pecado, a Sua aliança. em segundo lugar, Ele vai dizer que é a extensão da grandeza, do nome de Deus. E ali, nós vamos encontrar, na segunda parte do verso 1, que este nome, Ele é o nome em toda a terra. não existe lugar que este nome não tenha autoridade. E mais do que isso, Paulo vai dizer no chamado hino de exaltação, aquilo que é a obra redentora de Jesus, lá em Filipenses, no capítulo de número 2, ele vai usar aquilo, essa afirmação sobre o nome de Jesus, da seguinte maneira, a partir do verso 8, Ele vai dizer, e sendo encontrado em forma humana, Filipenses 2,8, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus está acima de todo o nome, para que é o nome de Jesus. Olha a autoridade desse nome, se dobre, todo o joelho, na terra, nos céus, e debaixo da terra. Ou seja, não importa onde haja alguém, diante do nome de Jesus, ele haverá de se curvar. Porque esse nome é sobre todo nome, é o nome que tem autoridade. Não é à toa que Pedro vai dizer lá no capítulo 4, verso 12, do livro dos Atos dos Apóstolos, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, ou seja, na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. somente o nome de Jesus. E não importa aonde, não importa o lugar, aonde quer que você esteja, você pode estar na pior situação, aonde quer que você esteja, clame o nome de Jesus, e esse nome ali, demonstrará o seu poder. Essa é a verdade sobre esse nome, a grandeza dele. Além disso, a palavra de Deus nos mostra que esse nome, ele é magnífico em toda a terra, porque ele tem poder e se manifesta da mesma forma em toda a terra. Não importa o lugar onde se esteja, existe um país muçulmano chamado Indonésia, e ali naquele país, eu vi o relato de um missionário que estava vivendo a perseguição de forma cruel, já havia incendiado a igreja, já haviam invadido a igreja, perseguido cristãos, alguns tinham sido massacrados em praça pública. E num determinado momento, aqueles irmãos estavam orando, clamando no nome do Senhor, para que fosse feito ali uma obra de redenção, e livrasse eles daquilo que era aquela perseguição. e quando eles clamavam, entrou um homem, chegou diante deles, eles começaram a ter medo, achavam que haveriam de sofrer um outro ataque, e aquele homem curva-se diante deles, e pergunta a eles o que era preciso ser feito para que a vida dele fosse transformada por aquele Jesus que eles pregavam. E aquela igreja ora por eles, por ele, coloca-o diante de Deus, e aí ele vem dizer que ele fez parte de muitos dos ataques que eram feitos à igreja. E ele agora estava diante da igreja, dizendo, eu me arrependo de ter investido contra a vida de vocês e contra o evangelho de Jesus. Aquela igreja orou no nome de Jesus, e o poder do evangelho se manifestou ali. Esse nome tem poder em toda a terra. Não importa o lugar, a circunstância, a situação, este nome tem poder. Comentando esse texto, Spurgeon vai dizer que os milagres de Deus nos esperam por todos os lados e em todos os lugares. Porque não importa onde alguém clame, quando clama o nome de Jesus, o poder de Deus se manifesta. Em terceiro lugar, a razão da grandeza do nome de Deus. Pois, expuseste, verso 1 ainda, a parte final, ele vai dizer exatamente, tu cuja glória é cantada nos céus. Há outra versão que é a que eu mais gosto, que diz, pois proclamaste nos céus a tua majestade. Expuseste no céu a tua majestade, como diz a chamada, a atualizada revista, corrigida. O nome de Deus é magnífico na terra, porque ele expôs a sua majestade no céu. Tanto que ainda hoje ficamos extasiados com a grandeza insondável do universo. São bilhões de mundos estelares. Alguns estão distantes de nós, bilhões de anos-luz. Não existe a menor possibilidade de conhecermos isso. O mais afamado astrônomo é incapaz de compreender a vastidão indecifrável deste universo. É grandioso demais para que seja entendido. e aí a gente vai ver que isso vai se multiplicando. Por quê? Porque ele vai dizer que esta verdade da grandeza de Deus, ela não é obra do acaso. Ela não é uma explosão cósmica. Ela não é a conjuntura daquilo que é os bilhões de anos que as pessoas dizem existir aquilo que é a criação. Ela é obra de Deus. porque vai dizer no verso 3 da primeira parte quando contempla os teus céus obra dos teus dedos a obra de Deus ela é feita pela mão de Deus. Não é a evolução de bilhões e bilhões de anos. Nem tão pouco vieram a existir porque simplesmente aconteceu. Tudo que aí está foi criado por Deus. Este universo insondável que tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro é obra de Deus. Deus fez todas estas coisas. Em segundo lugar ele vai dizer que a lua e as esteiras são estabelecidas por Deus e ele a estabeleceu na segunda parte do verso 3 e a lua e as estrelas que estabelecestes o senhor estabeleceu firmaste colocaste no lugar da vista contemplando a perspectiva da terra por isso cita a lua antes de falar das estrelas mas sabemos que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia que existe nas praias e nos desertos do nosso planeta. Deus não só criou elas como as sustenta e conhece todas elas pelo nome diz Isaías capítulo 40 verso 26 e estabeleceu cada uma delas no seu devido lugar. E diante disso o apóstolo o salmista ele vai dizer olha esse Deus grandioso ele cuida de você e aí ele muda a ênfase completamente e vai para o homem e aí ele vai enxergar aquilo que é o cuidado de Deus para com o homem e ele vai dizer no verso 4 que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes esse Deus grandioso ele não precisa de nós mas por que então desse dessa preocupação e dessa importância que ele nos dá e eu gostaria de olhar essas duas coisas de forma a aplicar isso a nossa vida nesta noite como algo que eu quero que você leve com você para sua vida de maneira prática como eu vou viver essa realidade dessa grandeza de Deus demonstrada na nossa vida a primeira coisa que a gente percebe é que mesmo sendo infinitamente maior do que a nossa compreensão capacidade de conhecer ou de medir ou de mensurar Deus ele está extremamente perto de nós esse Deus grandioso sublime maravilhoso ele está bem perto de nós e aqui que o salmista vai dizer olha quem é ele para que o senhor venha e se importe com ele e dê importância a ele e aí eu quero dizer que o que o texto diz ou outras versões utilizam que é lembrar não traduz verdadeiramente aquilo que o texto está dizendo e muito menos a ideia do se importar ou dar importância ou valor a preocupação do texto é mostrar que Deus está continuamente conosco e é interessante que o texto anterior Davi ele vai usar da ideia de que é aquele quando ele contempla os teus céus a lua e as estrelas que criaste ele está usando daquilo que é a noite aquilo que é o momento onde as coisas são mais difíceis de serem vistas percebidas que não é fácil a gente entender ou compreender as coisas eu não sei se você já teve oportunidade de viajar de noite dirigindo eu gosto muito de dirigir e muitas vezes faço isso sem querer hoje à noite mas eu lembro que teve uma ocasião que eu viajei para o Mato Grosso do Sul cruzando ali o chamado Pantanal e eu fui de carro e teve uma parte da estrada que eu atravessei uma estrada de terra de noite porque eu não vi direito no mapa que era de terra eu achava que era asfaltada mas era uma estrada de barro que ligava aquilo que é a Transpantaneira a uma cidade muito conhecida da região chamada Bonito e todo mundo havia me falado dessa cidade e eu fui para lá e aí eu olhei no mapa e eu disse não fica a 176 quilômetros mais ou menos 200 quilômetros de Corumbá onde eu estava hospedado na casa do irmão da igreja então dá para chegar lá bem e aí eu saí só que quando chegou na metade do caminho alguém me disse olha botei combustível e disse olha daqui para lá tem 100 quilômetros mas é uma estrada de barro mas é uma estrada boa e aí eu entrei naquele lugar e aí eu entendi o que significa essa visão de Davi a única coisa que eu via era a lua e as estrelas e o farol aquilo que clareava a minha frente mas nada não havia um carro não havia uma pessoa não havia ninguém e aí eu comecei a caminhar quando dá 20 quilômetros a gente não vê nada 30 quilômetros 50 quilômetros aí começa aquele mover no meio da família que estava no carro conosco vamos voltar esse lugar não vai dar encanto nenhum vamos voltar e aí eu tinha uma surpresa porque tinha aquelas famosas pinguelas que aquelas pontes de madeira daqui a pouco eu vinha andando com um carro quando eu menos esperava eu caia numa e eu não esperava mesmo que alguma coisa que fazia eu entrar nela porque a estrada ia fumilando e eu tinha que entrar nela e seguir adiante e foi isso por 100 quilômetros eu não vi absolutamente nada e aí quando eu percebi no caminho já depois de uma hora uma hora e meia de estrada eu vi uma luz lá embaixo a sensação que eu tive foi estou livre não estou mais perdido me encontrei já tem uma luz ali era a sensação de que alguém vai cuidar de mim se eu não conseguir sair desse lugar e quando eu cheguei eu vi exatamente isso quando eu cheguei na cidade e vi as luzes era a sensação de que eu não estava mais sozinho a visão de Davi é exatamente essa ele estava querendo dizer olha quando eu contemplei aquilo tudo no tempo que eu vivia cuidando das ovelhas o meu pai eu sabia que Deus estava comigo eu sabia que ele estava cuidando de mim eu não estava sozinho ele estava comigo ele mostrava o seu cuidado o seu amor constantemente e a importância dessa primeira parte do texto é dizer exatamente isso esse importância dizer olha Deus está cuidando de você e é importante que a gente entenda que ele sempre está cuidando de nós Jesus vai dizer na sua palavra lá em Lucas capítulo 12 verso 7 que não cai um só fio de cabelo da nossa cabeça que ele não saiba não é um cuidado momentâneo esporádico não Deus sempre cuida de nós ele tem todos os nossos cabelos contados eu não sei você mas eu que fiz uma cirurgia de redução de estômago vez em quando começa a cair o cabelo já caiu bastante e aí eu fico pensando mas Deus sabe hoje tem menos do que ontem e amanhã terá menos do que hoje mas Deus sabe quantos existem porque ele cuida de mim continuamente você já contou as lágrimas que você derramou você já se preocupou em contar quantas lágrimas você deixou cair quando estava passando por algum momento de dor de sofrimento de angústia de medo a bíblia diz que todas as nossas lágrimas Deus as tem contadas e colhidas no seu odre é um contínuo cuidar de nós ele não fez isso apenas um momento ou outro mas o seu cuidado é demonstrado para conosco todos os dias da nossa vida e quando a gente vai para a palavra de Deus a gente fica impressionado com as muitas pessoas que usufruíram que experimentaram do cuidado do Senhor observe por exemplo a Ana que clamava a Deus para que ela tivesse um filho Deus a ouviu concedeu a sua dádiva ela dedicou aquele filho ao Senhor mas ela não fez isso porque ela iria dedicar o filho ao Senhor ela nem sabia que ela ia engravidar mas Deus cuidou dela e fez com que ela tivesse a sua madre aberta para ter aquele filho o cuidado de Deus por exemplo para o seu povo através da rainha Esther ela foi escolhida rainha num povo estrangeiro e foi posta naquela posição exatamente para livrar o povo da destruição o cuidado de Deus para com o povo que estava no cativeiro pela rebeldia e pela desobediência Deus cuidou dele o cuidado de Deus para com Ruth que saiu de casa que perdeu o esposo que perdeu os filhos Deus deu a ela uma nova família e fez que ela se tornasse parte daquilo que é a genealogia de Jesus que trouxe o salvador ao mundo é o cuidado de Deus quando ele tirou o povo do cativeiro com poder lá do Egito quando Deus socorreu Daniel na cova dos leões ele estava num poço profundo estava ali sozinho mas Deus estava com ele o cuidado de Deus o alcançou quando Pedro foi liberto da prisão Deus estava com ele o anjo foi levando até fora da prisão a bíblia vai dizer que Deus estava com Zaqueu Zaqueu estava lá em Jericó olhando tentando ver Jesus ele não sabia que Jesus já havia visto ele e que tinha marcado o encontro com ele Deus já estava cuidando da vida de Zaqueu mesmo sem ele saber e o que mais a gente poderia dizer sobre Gideão sobre Davi sobre Paulo e quantas outras coisas nós podemos ver na nossa vida o cuidado de Deus para conosco Deus mostrando seu poder em cuidar de nós ele está cuidando de você eu quero dizer que ele está cuidando da sua família ele está cuidando da sua vida financeira Deus está cuidando da sua saúde você não terá um dia menos um dia mais do que aquele que ele tem pensado para você Deus está cuidando da sua história Deus está cuidando do seu sustento Deus está cuidando de tudo que envolve você porque ele é um Deus que cuida de nós mesmo quando chega a noite escura da alma Deus continua cuidando de nós não há nada absolutamente nada que nos tire essa certeza do cuidado de Deus para conosco eu quero que você saiba você vai sair deste lugar vai para casa amanhã você vai ter as suas atividades de trabalho eu quero dizer para você que o Deus que se revela neste lugar de adoração é o Deus que estará com você aonde quer que você vá porque ele cuida continuamente de você a segunda coisa que o apóstolo que o salmista vai colocar para nós é a relação de Deus com o cuidado dele para conosco ainda no verso 4 a nova versão internacional traduz como aquele que te preocupes uma outra versão diz tu o visites mas eu gosto de entender essa palavra a partir daquilo que ela traduz no seu original hebraico ela tem uma outra expressão e a expressão que ela utiliza é a expressão de misericórdia de Deus é mais do que simplesmente um Deus que se preocupa porque eu não creio num Deus que fica preocupado um Deus eterno ele não tem preocupação ele já sabe que vai acontecer então não há por que ele se preocupar o Deus eterno não é aquele que visita porque ele além de ser eterno ele é onipresente ele está em todos os lugares não é uma ideia de visitar no sentido de ir ao nosso encontro uma vez ou outra porque ele está sempre conosco mas existe dois textos que eu queria ler em outras versões que falam sobre isso uma na chamada arque ou a atualizada revista corrigida rute capítulo 1 verso de número 6 e aí o texto vai dizer o seguinte rute capítulo 1 verso 6 na chamada atualizada revista corrigida o arque que diz então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de moabe porquanto na terra de moabe ouviu que o senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão Deus tinha levado aquele povo a sua misericórdia esta misericórdia chegou até ele até eles eles receberam aquilo que era a resposta ao clamor do tempo da fome da escassez e tinha voltado até eles aquilo que era o pão há uma outra versão lá em Gênesis no capítulo 21 versos 1 e 2 na chamada arque também vai dizer e o senhor visitou sara o senhor visitou sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido ou havia falado ele visitou sara e trouxe a ela a resposta da sua promessa a visitação do senhor aqui não tem a ver com simplesmente um Deus que vem quando em vez mas é o Deus que mostra a sua misericórdia e cuidado de forma sobrenatural para conosco é aquele que responde as orações é aquele que atende a súplica é aquele que ouve o nosso clamor é aquele que vem com poder e grande glória para restaurar para transformar para buscar para libertar para cuidar dos que são seus esta é a visitação do senhor é quando ele age de forma incontestável de que ele está presente fazendo a sua obra de poder em nós é nesta hora que chama-se ou que se diz Deus visitou o seu povo houve uma visitação do senhor eu não sei na sua vida mas em muitos momentos quando eu ando por aí eu passo pelas estradas da vida eu passo por esses momentos do cuidado de Deus no ano de 2002 eu voltava de Pernambuco depois de visitar a família e eu vinha de viagem por uma estrada chamada de linha verde que existe entre Sergipe e Salvador entre Aracaju e Salvador melhor e eu vinha nessa estrada e quando eu cheguei para começar a estrada eu tinha um pouco mais de meio tanque e aí eu disse para a Patrícia estávamos eu a Patrícia a minha cunhada o Natan o Pedro não era nascido ainda e a minha sobrinha Querem e nós estávamos os cinco no carro e eu disse tem mais de meio tanque dá para chegar a Salvador se não antes deve ter um posto e aí a gente vai parar para reabastecer e aí fomos nós entramos na estrada e seguimos e aí o tempo foi passando era mais ou menos umas quatro e meia cinco horas da tarde e aí foi caindo a noite foi escurecendo caindo a noite e aí nada de aparecer posto e não tinha um posto sequer e começou a bater assim um medo um temor e eu disse e vindo aquele ponteiro do combustível baixando assim aí daqui a pouco ele está em um quarto e daqui a pouco começa a baixar de um quarto aí começa a chegar numa partezinha vermelha que chama-se de reserva e aí ele entrou na reserva e eu disse meu Deus o que é que eu vou fazer agora como eu vou ficar com esse povo duas mulheres duas crianças no meio do nada e eu clamava a Deus e estava um silêncio no carro porque era um momento de grande oração de clamor ao Senhor todo mundo só orava para que aparecesse um posto de algum lugar em algum momento e a gente um silêncio e eu dirigindo o carro daqui a pouco eu passo eu vejo uma luz assim ao meu lado eu disse tem uma luz tem uma casa tem gente eu encosto o carro ali na frente e a gente dorme ali aí eu freiei o carro dei a volta e cheguei ali aí vi a luz quando eu parei o carro tinha duas pessoas à frente um senhor numa cadeira de balanço e um senhor ao lado e aí eu cheguei para eles disse olha eu estou de viagem para Salvador isso era mais ou menos umas oito e meia para nove horas da noite e o senhor sabe onde eu encontro um posto de gasolina eu já estou com o carro na reserva aí eu estou com medo de não conseguir chegar a Salvador ele disse é tenho cem quilômetros para lá então não vou conseguir chegar aí ele disse mas o que é que o senhor precisa disse eu queria um lugar que eu pudesse ficar que eu estou com duas senhoras duas crianças aí ele disse olha aqui atrás eu tenho uns quartinhos aí quando eu olhei assim para trás eu percebi eu percebi que tinha algumas pessoas dançando tinha uma música e tinha um nome boate na frente assim aí eu disse senhor aí não vai dar para dormir não essa dormida eu vou passar eu disse mas não tem um posto aqui perto em lugar nenhum aí ele disse tem um posto aí ao lado mas essa hora já está fechado e eu fiz exatamente isso o posto acendeu do meu lado uma placa enorme piranga acendeu do meu lado e eu disse é era esse posto que o senhor estava falando ele disse é ele disse por que eu não vi porque estava apagado e por que está aceso agora é que essa hora chega uns ônibus de turismo que vem de Brasília lá de Belo Horizonte que está indo aqui para para a região de praia aqui e aí eles param aí o pessoal desce para lanchar e eles aproveitam para colocar combustível o pessoal vai ao banheiro então eles param aí mas essa hora já fechou o posto e aí eu disse mas eu vou lá aí eu peguei o carro saí cheguei no posto parei na bomba tinha um rapaz ali no posto ele disse eu disse para ele olha eu estou com duas senhoras duas crianças estou indo para Salvador e o carro já está na reserva não tem como me vender combustível ele olhou para mim e disse você está com sorte eu disse por que eu estou com sorte é que o dono do posto ainda não foi embora mas você está vendo já coloquei a corrente aqui na bomba você tem que ir lá dentro lá dentro e pedir a ele a chave se ele der a chave me der autorização para abrir a bomba eu coloco combustível no seu carro e aí eu fui até lá quando eu cheguei lá eu disse para o senhor senhor boa noite eu estou indo de viagem a Salvador e o meu carro está sem combustível ele estava fazendo algumas coisas de contabilidade ele nem olhou para mim ele pegou a chave e fez assim eu nem terminei de falar ele fez aí eu peguei a chave fui lá e disse para o frentista olha ele disse que o senhor podia colocar combustível ele não tinha dito isso mas ele me deu a chave eu subentendi que era isso que ele queria dizer eu disse ele disse porque o senhor colocava combustível ele abriu a bomba puxou encheu o tanque e eu segui viagem para Salvador e quando eu cheguei em Salvador era mais ou menos dez e meia da noite eu fui visitar eu ia dormir na casa de um irmão o irmão Roosevelt que ele tinha passado aqui numa prova da Petrobras estava morando lá em Salvador tinha ficado lotado lá e o Roosevelt disse olha pastor quando o senhor vinha a Salvador o senhor para aqui em casa para dormir aqui em casa e aí eu fui quando eu cheguei lá era dez e meia da noite eu abri a porta do elevador social ele abriu a porta do elevador de serviço e saiu com dois carrinhos de compra ele disse pastor o senhor chegou agora? eu disse agora ele disse se o senhor tivesse chegado dez minutos antes o senhor não ia me encontrar em casa a visitação da misericórdia de Deus ele foi lá em Salvador preparando a hora do Roosevelt chegar ele foi naquele homem do posto ele atrasou a saída do homem do posto ele fez enxergar aquela luzinha no meio da estrada e Deus veio e visitou com misericórdia essa é a visitação do senhor é quando Deus vem e nos visita com misericórdia quando ele não nos condena quando ele não nos maltrata quando ele não dá aquilo que nós merecemos mas ele nos dá a sua graça que é aquilo que nós não merecemos e de forma abundante ele derrama sobre nós eu desejo para você meu irmão minha irmã aqui ou que nos assiste pela internet que você hoje naquilo que você tem vivido lutado sofrido você tem batalhado que hoje você receba uma visitação sobrenatural de Deus que hoje você possa perceber não o que está acontecendo comigo não é normal é sobrenatural é obra exclusiva da misericórdia de Deus para comigo que você possa olhar para as questões da sua família da sua vida do seu trabalho dos seus sonhos dos seus desejos e dizer olha Deus visitou a minha vida e fez aquilo que eu jamais esperei receber dele essa é a visão de Deus para nós era isso que Davi tinha em mente Deus ele me visitou eu estava ali sozinho de madrugada cuidando dos rebanhos do meu pai mas o Senhor me visitou com a sua misericórdia quando eu combati contra um urso quando eu combati contra um leão Deus me visitou ele me deu a sua misericórdia quando eu estava fugindo de Saúl Deus me visitou ele me livrou dos que me perseguiam a sua misericórdia me alcançou por isso eu quero dizer hoje para você meu irmão minha irmã que o Senhor visite a sua vida hoje com grande poder e glória que hoje seja um tempo de você dizer para si mesmo algo extraordinário do Senhor aconteceu na minha vida eu sei que muitas vezes nós estamos sendo pressionados pelas circunstâncias pelas palavras que nos dizem por aquilo que são os resultados e as pessoas que estão ao nosso redor mas eu quero dizer para você algo que a palavra de Deus nos fala de um modo tão especial e ela vai nos dizer o seguinte lá no salmo 31 verso 5 na chamada nova tradução da linguagem de hoje Deus me deu essa palavra num momento muito especial e ela vai dizer o seguinte nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ó Senhor porque tu és Deus fiel verso 31 capítulo 31 verso 5 então ele me dirá tu és o meu pai verso 89 26 e o meu Deus tu és a rocha que me salva lembre-se disso quem é o seu Deus se você tiver consciência disso de quem é o seu Deus por piores sejam as situações que você vai enfrentar por maiores que sejam os desafios que você vai enfrentar você sabe que em algum momento virá aquilo que é a visitação sobrenatural do Senhor que hoje você saia deste lugar certo de que o Deus que é tremendo maravilhoso sublime haverá de visitar a sua vida porque apesar da sua pequenez insignificância diante da grandeza de Deus Deus ele cuida de você constantemente e visita você de forma extraordinária em muitas situações amém eu quero orar com você nesse instante quero pedir a você que baixe a sua fronte feche os seus olhos e vamos juntos à presença do Senhor neste momento Deus amado e bendito glória Senhor sejam dadas a ti hoje e sempre ó Pai que hoje mais uma vez o Senhor acenda no nosso coração venha mais uma vez a iluminar o nosso entendimento com a certeza a convicção inabalável de que o Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos que não importa a situação não importa a hora o Senhor sempre cuidará de nós Deus que seja um tempo onde tenhamos o Senhor a certeza de que o Senhor é aquele que nos visita e que a sua visita Senhor que eu chegue demonstre de maneira clara ao Pai que para nós é impossível que jamais pensamos receber do Senhor ou obter do Senhor aquilo que nunca esperamos que poderíamos receber de Ti o Senhor faz por nós porque o Senhor é um Deus fiel a tua palavra vai nos dizer ó Deus de modo claro objetivo que o Senhor visitou Sara quando ela tinha 90 anos e cumpriu a sua promessa para com o seu filho Abraão e com a sua filha Sara ó Deus o Senhor é fiel não importa os desafios não importam as circunstâncias não importa o momento não importa o tempo da espera em algum dia em algum momento o Senhor haverá de nos visitar e trazer sobre nós a resposta de forma sobrenatural do que necessitamos ó Deus que esta semana que iniciamos possa ser um tempo de grandes visitações do Senhor sobre o seu povo ó Deus que a gente perceba de maneira clara que o Senhor veio estar conosco e que a sua graça e a sua misericórdia se apresentou de forma inconteste diante diante daquilo que eram os desafios que a vida nos trazia ó Deus faz isso porque queremos vender glória ao teu nome queremos continuar dizendo que o teu nome é nome sobre todo nome queremos que a nossa vida e o nosso testemunho venha mostrar que de fato ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra que venhamos a viver de um modo tal que aqueles que estão ao nosso redor percebam que não há salvação em nenhum outro nome só o nome de Jesus pode salvar por isso ó Deus nós te agradecemos por esta oportunidade de sermos tocados pela tua palavra de sermos despertados pela tua palavra por aquilo que o Senhor é por aquilo que o Senhor demonstra para conosco faz isso pai não apenas agora mas sempre renova em nós a cada dia a certeza de quem é o Senhor em nome de Jesus e para a glória deste nome pai que nós oramos e agradecemos por tudo amém amém